Sim, pessoal, coisa curiosa, né? E saiu na revista grande aqui, Lancet, super conceituada do mundo, né? Varíola dos macacos pegando em cachorro, passando de pessoas pra cachorro, né? O que que acontece, né? A gente sabe que a varíola dos macacos tá preocupando muita gente, né? E a gente não tem muita informação de alguns detalhes, né? Em especial, sempre se questionou muito com esses vírus, né? Que são os vírus mais simples e tem essa característica de ter pegado outras espécies e passado por ser humano. Daí a nomenclatura varíola dos macacos, né? A gente sabe que roedores pegam, né? O nosso comportamento humano, né? Em especial nas grandes cidades, né? De muitas vezes ter pet dentro de casa, né? E cachorro em especial. Sempre se levantou o questionamento desses animais pegarem algum tipo desses vírus, né? No caso da varíola dos macacos, o grande fator dela é o contato pele a pele. Então quem tem pet fica abraçando, fica pegando. E a primeira descrição foi feita, foi publicada. Então quando normalmente isso é identificado, né? É um vírus que tá crescendo agora, crescendo rápido, né? Nas grandes cidades, né? Muitas dessas pessoas que tem varíola dos macacos tem o animal. E mostrou justamente isso. Que foi possível, é possível, é plausível biologicamente. A característica do vírus é justamente passar de uma espécie pra outra, né? O animal pegar. O questionamento, né? Que todo mundo vai se o processo contrário pode acontecer, né? O cachorro passar pra outro ser humano, pra outra pessoa, né? O ser humano passar pro cachorro, esse caso foi bem emblemático por isso. A pessoa pegou varíola dos macacos, isolou, tava dentro de casa e depois o cachorro apareceu com lesões, lesões típicas na pele, bem parecida, aquelas lesões bolhosas e aquilo. Levou o veterinário, o veterinário conseguiu isolar o vírus, ou seja, né? O ser humano passou por esse cachorro a varíola dos macacos, né? O processo contrário que a gente vai ver. Mas é muito possível, né? Se outras espécies passam, né? Daí veio o macaco, daí veio o roidor também, né? Em especial os pets, os cachorros, estão em contato muito grande pele a pele com o ser humano. Então é muito possível que isso aconteça também. Não tenho ainda a definição exata disso, mas o ser humano passar pro cachorro, esse artigo deixou muito claro essa super plausibilidade, essa condição. Então hoje, a partir daí, né? Vão te dizer sim que vai. Qual a taxa, se é muito alta, se é muito comum, se não é e tal, isso a gente não tem ainda detalhe, né? Então relato de um caso. Como eu falei com você, tudo é evidência científica, você vai somando evidências, né? Então, é plausível, tem lógica, o primeiro trabalho mostrou que é sim, é possível e acontece. Com que frequência, se é muito frequente ou não, o tempo vai responder pra gente. Mas já fica atento, em especial quem tem pet, quem vai pegar varíola dos macacos, com mais de 3 mil casos aqui no Brasil, a gente sabe que muita gente vai pegar, que tá assistindo esse vídeo, que nunca imaginou que aconteceu com ele, vai acontecer, porque é característica do vírus. Tá pegando, tá espalhando muito. O OMS até alertou que o Brasil, um dos países que mais cresceu, né? Já tá o quarto país do mundo com mais casos de varíola dos macacos. E como a gente viu em Covid, outras coisas, o brasileiro é contato pele a pele, né? Abraça, beija, tem que ter cuidado com o tecilho, tem que ter cuidado com tudo isso, porque senão a gente vai ver, e eu acredito que a gente vai ver, né? Muitos casos, milhares de casos aqui no Brasil. Lembrando, não vai aumentar a morte, porque é uma doença que não morre muito, mas incomoda muito, dá muita dor, aumenta a internação, quase, um pouquinho mais de 10% de pessoas internadas no estudo que saiu na New England, né? Mostrando sobre isso. Então a gente vai ainda ouvir falar muito dela, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.